Instituto de Biotecnologia Nuclear de Berkeley Eu dormi. Eu dormi legal. A Betty chegou? Está por aí. Capacete bonito, né? Cheio de estilo. Eu fico pensando... Você está insinuando alguma coisa? Parece um nerd maluco, pior que os outros. Responde uma coisa. Estava de capacete quando ela te deu fora? Ele protege o meu importantíssimo cérebro. Prepara as amostras, tá? Oi, você está aí? Betty, oi. Odeio eles. Peraí, eu cheguei agora. Odiamos quem? O comitê de revisão. A nossa apresentação é na quinta. E você vai estar lá comigo. Acha que eu devo? Acho. Você é ótima nessas coisas. Começa a falar de micróbios e nanomédicos. Parece quase apaixonado. Desculpe. Maldade. A gente sabia que não ia ser fácil. Trabalhar juntos depois que fomos tão... íntimos. Fomos íntimos? Olha, eu podia ser mais... Betty, você sabe, eu... só... Para. A culpa não é sua, sério. Você é só um subproduto da minha obsessão por homens emocionalmente distantes. Eu vou superar. Sorte sua. Eu estou super estressada com a apresentação. Se não tivermos um ótimo resultado, vai ser difícil aprovarem o projeto na terça. Então vamos ter um ótimo resultado. Para. 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 Taxa de desagrupamento de cópia de células se mantém a 1%. Desequilíbrio na atividade dos nanomédicos. Legenda por Sônia Ruberti